Marcelo, essa semana vai se encerrando com muitas novidades no elenco, né? A Cleisson chegou, o Thiago Moura também chegou, o Ingro. Como é que você conclui essa semana de trabalho com esses novos jogadores que chegam? E o que você espera aí já faltando hoje um mês aí, vamos dizer, para o início da Copa Paulista? Olha, são reforços que agradaram, né? Que agradaram, inclusive a gente, a diretoria vinha se esforçando nesse sentido, né? O Cleisson é uma unanimidade aqui dentro do clube, um jogador que tenho certeza que vai nos ajudar muito, né? O Ingro fez um belíssimo campeonato pelo Flamengo. E o Thiago Moura também, já deu prova aí em dois treinos que fez, que tem uma grande valia também. Então o time vai ganhando forma aí. Também temos a novidade na equipe técnica, né? Chegou o preparador físico e o preparador de goleiro, também nos reforçamos aí. E já fizemos o primeiro microciclo para a semana que vem, né? O Renan, que é o preparador físico, muito competente, já vai avaliar todos os jogadores ao pormenor. Para a gente, o quanto antes, colocar esses jogadores num nível próximo, né? Fisicamente, para aí, assim, a gente colocar o formato da equipe para o jogo. Enfim, essa semana foi produtiva e acredito que no início da semana também deva chegar prováveis reforços para o setor defensivo, que agora é a nossa maior preocupação ali no setor defensivo. Mas penso que estão os bens servidos ali do meio para frente. Marcelo, também você, nesse novo projeto que você está fazendo junto ao comercial, o suporte que você está recebendo dos diretores é muito importante. Falo isso na presença do Acleisson, onde muitos torcedores, muitos comercialinos se juntaram em prol desse atleta, né? Você também está vendo esse resgate fora de campo? Ajuda a colaboração de comercialinos, não só de Rangel, que cuidam mais da parte de futebol, mas outros que de uma ou de outra forma também ajudam e com isso influenciam no seu trabalho? Influencia diretamente, né? O Rangel é uma pessoa que tem se esforçado muito nesse sentido, mas assim, criou-se aí, moveram os comercialinos, né? No sentido de fazer uma equipe forte, de resgatar a força que o comercial tem. E eu penso que todos, toda ajuda da torcida, da própria imprensa, fazendo o comercial grande, é muito importante. Então, vejo com bons olhos essa união de todos, em prol única e exclusivamente do comercial. O comercial é quem ganha com isso. Você está falando da preocupação do elenco, com o elenco comercialino, e você também preocupa com o gramado, se preocupa com o gramado do Estádio Pão Atravás, que a gente vê que as condições não são as melhores ainda? É, o gramado tem passado por uma reforma, inclusive não estamos utilizando o nosso estádio. É claro que é muito bom a gente treinar onde a gente vai jogar, mas a gente tem essa consciência também que precisa dar um tempo para que o campo melhore, as condições até para o rendimento da equipe. A maneira que eu gosto de jogar com os jogadores trocando passe rápido, então, quer dizer, o gramado tem que estar em boas condições para que a equipe consiga fazer aquilo que eu peço. Mas a gente tem tido essa consciência para que as coisas melhorem também no gramado. Então, a gente tem procurado campos fora, o que não tem sido fácil nesses dias, até pelas fortes chuvas que vêm caindo. Mas a gente não deixa de treinar mesmo com isso, e são adaptações. Então, a gente tem gerido bem também essa situação de campos. Marcelo, na pergunta anterior, você falou da chegada desses profissionais da parte de goleiros e preparadores físicos. Acho que essa semana agora que entra, você vai dar um foco mais nessa parte. Mas também, em entrevistas passadas, você já falou que gostaria de realizar pelo menos dois jogos treinos antes do início da competição. Isso ainda continua no seu planejamento? Você pretende fazer esses jogos quando? Para dar essa cara para o time do comercial, lógico, faltando ainda peças para chegar. Sim, penso que é muito importante fazer esses jogos de preparação, para a gente saber a resposta que vai nos dar, até pelo modelo que nós vamos colocar para eles. Mas, como eu disse, está para chegar jogadores no início da semana que vem no setor defensivo. E, juntamente com a comissão, a gente já elaborou um microciclo da semana que vai focar essa parte física. Mas, hoje, da forma que eu trabalho, essa parte física é integrada. Então, quer dizer, é com bola também. Então, desde o primeiro dia, esses treinamentos físicos, a bola faz parte desses treinamentos, porque é um trabalho integrado. Então, penso que vai dar resultado, porque são profissionais competentes que vieram e vai juntar forças aí para fazer o comercial voltar ao lugar que merece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.